Olá estudantes do sétimo ano, neste vídeo vamos falar sobre a história do Paraná e vamos falar mais especificamente da população do Paraná, de como se formou boa parte dessa população, as influências que nós temos na formação do povo paranaense, da sociedade paranaense. E para isso, claro, começamos pelos povos originários e os principais deles aí, a divisão em três, os Caingang, os Guarani e os Xetá, os principais povos originários do estado do Paraná. Aliás, a imagem que está na sua tela ali mais à esquerda é uma estátua que fica no Parque Municipal do Xetá, de Umarama, que faz homenagem exatamente aos indígenas Xetá. E à sua direita você tem a imagem de um indígena Xetá, um dos símbolos dos povos originários do Paraná. Então, havia população indígena, já antes da chegada dos portugueses, ali por volta de 1500 ao Brasil, já havia população indígena, povos originários no Paraná. Paraná que também passou pela experiência de receber escravos africanos, que entravam no estado do Paraná, principalmente pelo porto de Paranaguá. Esses escravos trabalhavam aí nas diversas ocupações, mas muitos deles ligados à atividade comercial aí na cidade de Curitiba. Como mostra, tem um anúncio aqui de um jornal procurando-se aí uma boa cozinheira para a casa de família. Então, está vendendo uma cozinheira para a casa de família. Então, trabalho doméstico escravo no Paraná, a presença de escravos, escravizados africanos no Paraná também existiu. Como também, nós podemos falar do início do século XX, a chegada de trabalhadores imigrantes para o Paraná, principalmente para o trabalho na agropecuária. Principal área que atraiu, então, esses trabalhadores imigrantes, tanto europeus quanto de outras partes do mundo. Então, para a colonização, para a ocupação do interior paranaense, a atração de imigrantes. Como você pode perceber nesse anúncio da Companhia de Terras do Norte do Paraná, que tinha como missão, então, vender, lotear esses terrenos, essas áreas de criação de animais, dessas áreas de madeireiras, dessas áreas do interior do Paraná, como mostra o anúncio. Tenha fé e confiança no Norte do Paraná. Jamais será desiludido em seu trabalho no Norte do Paraná. O seu esforço será 100% recompensado, graças à fertilidade do solo daquele privilegiado recanto de nossa pátria. Qualquer que seja a atividade que se dedique, você terá êxito e será garantido. Então, repara que é um anúncio para atrair realmente trabalhadores para o interior do Paraná e para essas terras, para esse canto abençoado, como diz o anúncio. Então, você tem a situação de atração de imigrantes. Principais imigrantes que chegaram para o Paraná, nós temos o destaque para os europeus, como principalmente os espanhóis, italianos, alemães, holandeses, poloneses e ucranianos, que ajudaram a formar esse povo paranaense. Destaques aí nas duas imagens, tanto para a festa da colônia italiana em Santa Felicidade, em Curitiba, quanto para o folclore alemão, também no centro de Curitiba. Mas a forte presença de eslavos, poloneses, ucranianos, na região centro-sul do Paraná. Você tem esses vários imigrantes. A colônia holandesa muito forte na região de Castro, Carambeí do Paraná. Então, presença de imigrantes europeus no Paraná, ajudando a formar a sociedade paranaense. Mas além dos imigrantes europeus, também japoneses e árabes formam uma importante comunidade de imigrantes no Paraná. Grande influência cultural sobre as características do Paraná. Um destaque, por exemplo, para a mesquita em Foz do Iguaçu, a presença da comunidade árabe em Foz do Iguaçu muito forte, assim como a presença da comunidade japonesa e muito ligada à agricultura, muito ligada ao café, no norte do Paraná. Neste vídeo, nós falamos sobre a história do Paraná. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!